Boa tarde a você que acompanha o portal SB Notícia, Rádio Brasil. Estou aqui com Ayrton e Ricardo. Ayrton, fala pra nós aí em relação aqui a rua Floriano Peixoto. Qual que é a reivindicação de vocês em relação, porque é uma área de... uma via de muito movimento, né? Isso. Aqui tem muito movimento. Seria bom que providenciasse uma lombada, uma faixa também, porque tem um mercado aqui perto, né? Então seria muito bom, porque inclusive teve acidente aqui hoje. E há quanto tempo você mora aqui, próximo aqui? 26 anos. 26 anos. E você é o Ricardo? Ricardo. Ricardo, fala um pouco mais pra nós também, reforça aí. Vocês já fizeram o protocolo em relação a isso daqui? Já, foi feito um protocolo com uma lomba faixa. O movimento aqui no horário de pipa é muito grande. acidente que sempre está acontecendo e não tem essa lombada aí. E você já presenciou alguns acidentes aqui nesse local ou não? Já, não só batida de carros, né? De moto e atropelamentos também. Atropelamentos. Certo. Mas há quanto tempo fez esse protocolo aí? Esse protocolo foi feito antes da eleição. Então, aí tinha bastante vereador, né? Tinha bastante pessoas aí querendo foto e veio, queria ajudar, mas não tinha, resolveu nada, né? Tá do mesmo jeito. Tá aqui, fica registrado aqui pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Relação aqui que o pessoal está exigindo, querendo, né? Mais lombada, né? Mais segurança. Mais segurança, até porque hoje também teve um atropelamento aqui com uma criança, né? De seis anos. Mas está sendo bem atendida. Mas enfim, é uma área que vem crescendo muito em termos de logística, de apartamentos, essas coisas. Então, o movimento aumentou mais também, né? Inclusive, está fazendo um aí agora, ó. É. Está aqui, ó. Mostrando mais um pouco. É só carro, viu? É caminhão. Caminhões também aqui? É, né? É o dia inteiro. É o dia inteiro, assim? Tem a rodovia ali em cima, né? Aham. Mas você se protocolou, falou na Secretaria de Trânsito ou não? Já, foi feito já. Procurou algum vereador também em relação a isso? Teve vereadores que tentou ajudar na época de eleição, né? Porque agora sumiu. Ninguém vai dar a cara a tapa, mano. Qual é o pior horário aqui que você vê o fluxo de veículo aqui? É o horário de pico, né? Entre cinco horas, seis, até uma sete. É um movimento muito grande. Está aqui. Fica o registro pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil.